Senhoras e senhores Professional Bedrockers, hoje estamos aqui para ver todas as novidades dessa versão A1.16.200.53 que saiu hoje para o Minecraft Bedrockers, essa versão maravilhosa de console, de celular e também de Windows 10, beleza? Já vou pedindo para você deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos que querem saber as novidades, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita e vamos lá. Você deve ter visto que essa semana saiu uma snapshot aí para o Minecraft Java, ok? Infelizmente a A1.16.200.53 não traz as mesmas novidades que a snapshot trouxe para a Java, mas traz algumas novidades que são bem interessantes. Na semana passada eu fiz um vídeo mostrando aí só as principais novidades da A1.16.200.52, então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas coisas legais que chegaram na A2.200.52, mas se você já quer pular o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição direto para a A2.15.53, beleza? Então vamos começar esse review agora. Uma das novidades que chegou na A1.52 foi o Paper Doll, que não estava dando para você girar ele nas últimas betas e agora isso foi corrigido. No caso de baús duplos, tá? Tipo esses aqui, ocorriam alguns bugs que você poderia perder os itens que estavam aqui dentro, ok? E nessa versão foi corrigido. Inclusive, se você não viu nada sobre a última atualização que foi sobre as cabras e também aquele Snow Powder lá, vai entrar um vídeo aqui agora para você dar uma olhada. E uma das correções que eu até cheguei a comentar na última atualização que tem a ver com os aldeões, mas eu gostaria de demonstrar aqui mais claramente para vocês, é o seguinte. Bom, vamos fazer uma vila aqui, uma vila artificial, beleza? Eu vou colocar esse compostador aqui, vamos ver quem que vai pegar aqui primeiro. Acho que vai ser, opa, foi esse cara aqui. E esse caldeirão vai ser esse cara aqui, beleza? O que acontecia era o seguinte, esse aldeão poderia roubar a profissão desse aldeão aqui caso ele saísse da área da vila, ok? Esse bug foi corrigido, mas infelizmente aquela mecânica do aldeão só mudar de profissão ao interagir com o bloco ainda não foi adicionado. Mas pelo menos a gente deve parar de ver aldeões roubando as profissões uns dos outros, igual eu já vi várias vezes. O próximo bug foi corrigido, ele é muito interessante e eu já vi isso principalmente com Endermans e Creepers, ok? Basicamente é o seguinte, quando você está na fuga de um mob, igual a gente vai estar aqui agora, se você distanciar um pouquinho mais dele, ele vai perder a sua visualização. Só que... Achei que ele ia me dar uma cabeçada. Só que é o seguinte, às vezes, mesmo quando você está perto desse mob, tipo o Enderman, ele simplesmente esquece que ele tem que te bater e some da sua vida, o que é bem estranho. Agora, isso que é chamado de agro, né? Como o mob está agrado em você, ou seja, está focado em você, foi corrigido e ele vai te seguir até ele não poder mais para poder te pegar. O próximo bug, infelizmente, quebra uma farm muito legal com esses bichinhos aqui, que são os porcolinos, né? Basicamente, o que acontecia antes? Se você colocasse quatro porcolinos em cada canto e jogasse uma barra de ouro, os quatro iriam pegar a mesma barra de ouro. Então, assim, você poderia potencializar completamente a sua farm de piglin. Aqui, ó. Para poder replicar isso, é só pegar o seu vidro, aqui no caso o painel de vidro, e fazer um quadrado aqui de dois por dois, ó. Beleza. Agora, a gente vai jogar quatro piglins aqui, ó, e vamos empurrar eles para todos os lados, ok? E antigamente, peraí, você não, meu filho, você não. Dá licença aqui, aí, peraí, aqui dentro, isso, beleza. E antigamente, o que acontecia? Se eu jogasse a barra de ouro aqui no meio, os quatro iam pegar, certo? Agora, só apenas um vai pegar por vez, independente se você jogar bem aqui no meio. Fala sério, aquela farm era bem bugada, mas corram que esse bug ainda funciona e é muito eficiente. E outro bug que estava acontecendo com a gente também, inclusive, no último episódio de Bedrock Survival, a gente teve essa questão, foi das abelhas. É que, no caso, as abelhas, elas não estavam saindo mais pela frente, ok? Elas estavam saindo por trás. E isso estava quebrando completamente a farm de abelhas. Inclusive, esse bug também foi corrigido na 52 e na 53. E agora, as abelhas, elas só vão sair no caso da frente, aqui na parte da frente. E no caso da ponto 53, já adiantando, né, essa versão aí, elas não vão andar mais que 22 blocos de distância da colmeia da casa delas. Porque o que acontecia é que, bom, simplesmente a abelha começava a voar e cantar let it go, let it go e nunca mais voltar pro seu ninho de abelhas, que é esse nome esquisito aqui, ou o colmeia, que é o nome certo, né? Agora, rapidinho, as últimas correções aqui da ponto 52. Agora, quando você usa o comando play sound commands aqui, você vai ouvir, todos os jogadores que tiverem ali no jogo vão ouvir corretamente o som que você pedir pra tocar. Em relação ao comando efeito, agora você pode ativar um efeito até, no máximo, um milhão de segundos. Que eu não sei quantos minutos que dá, mas é um milhão de segundos. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, peraí. Tá cerca de 16.666 minutos, né? É o máximo que você pode colocar. Outra coisa que aconteceu também é que agora, quando você usa o comando tink area e utiliza o mesmo nome, né, que você usa isso pra quando você quer que um chunk específico ele fique sempre atualizado, né? Lógico que precisa estar com o criativo ligado. E você pode colocar aqui, ó, as dimensões, né? Que você quer. E aí, no caso, eu vou colocar aqui o raio. No caso do círculo. E você pode definir um nome pra essa área, né? Então eu vou colocar a área beta. Beleza. Agora, o raio não pode ter mais que 4, então eu vou colocar 4 aqui. Beleza. Agora, se eu definir uma outra área em um outro local que tenha o mesmo nome já existe uma área de acionamento com o nome beta e não vai criar uma outra com o mesmo nome. Ainda em relação ao nosso amigo Piglin. Mas agora, o irmão gêmeo dele, o Piglin zumbificado, nós tivemos uma pequena atualização aí nas roupas, na textura das roupas deles, relacionado ao loincloth, que eu não sei o que é. Ah, é. Relacionado à tanga dele. Pera aí que ele tá aqui andando, ó. Essa parte aqui de baixo agora tá certinho. Inclusive, ela fica um bloco, um pixel ali pra fora. A gente pode ver quando a gente tá bem do ladinho dele. E uma coisa que eu achei bem legal, é mais pra desenvolvedor, é o seguinte. Agora, os desenvolvedores vão poder definir ações personalizadas de acordo com a sua interação com o bloco. Por exemplo, vamos supor que eu tô com a carne podre aqui e eu quero que aconteça alguma coisa diferente toda vez que eu chegar na frente do Netherrack e usar aqui, ó, com a carne podre, ok? Agora, você vai poder personalizar isso. Isso dá mais possibilidades ainda do que a 1.16.100 já tinha criado para os Edons. Ou seja, definitivamente, essa atualização é a atualização que vai criar várias portas, várias oportunidades para nós, a comunidade Minecraft Bedrock, desenvolvermos mais Edons melhores para o Minecraft Bedrock. E uma coisa que também chegou na ponto 52, pra gente encerrar e ir pra 53, quando você tiver vários mobs no mesmo local, aqui agora ficou melhor, o que vai acontecer? Às vezes, vai bugar o seu mapa e esse mob, ele vai ficar saindo pra fora aqui, vai ficar meio bugado, vai ficar meio de lado, na diagonal e tudo mais. E esse bug, que é um bug visual, porque na verdade o mob tá aqui dentro, não vai acontecer mais. Agora, uma coisa que é até de paridade, que eu achei curioso, que a Mojang não implementou no Minecraft Bedrock até hoje, foi o limite de mobs por bloco, né? Eu, sinceramente, não entendi, porque a Mojang ainda não implementou. É ótimo pra fazer farms, mas é claro também que a gente pode utilizar disso pra poder desenvolver as nossas farms e fazer elas serem do jeitinho que a gente gosta. E agora, finalmente, Professional Bedrock de plantão, bora pra ponto 53. Vamos começar aqui em opções e áudio. É, lembra aquele menu do Java, que você tem várias opções de diminuir os sons de várias coisas, né? Antigamente, na versão atual, agora que é 1.16.0.40, se não me engano, nós temos a opção apenas de volume principal e música, né? Agora, nós vamos ter aqui, se não me engano, a gente tem também a de som, né? Agora, a gente tem também aqui, ó, ambiente, blocos, criaturas hostis, criaturas amigáveis, jogadores, jukebox, ou seja, blocos musicais, e também o clima. Isso é muito legal porque eu acho que quanto mais personalização você tem no seu jogo, melhor. Porque, assim, ah, eu gosto de música, então você pode ativar a música. Se você não gostar de ambiente, você pode desativar. Então, eu gosto dessas configurações, assim, eu acho bem legal e acho válido a Mojang adicionar não só essas configurações, mas outras de vídeo que o próprio Minecraft já tem, o Minecraft Java já tem e não chegou aqui ainda para o Minecraft Bedrock. E já que eu tô aqui em vídeo, vamos falar do Upscale e do Ray Tracing. Aqui, ó. This feature is only available in a Ray Tracing capable world. Ou seja, essa funcionalidade só está disponível para o mundo com Ray Tracing. Isso vai variar de acordo com a configuração do seu computador. No caso, isso aqui é específico para o Windows 10, ok? Se você tiver a tecnologia aí de Ray Tracing ou mundo que esteja preparado para receber essa tecnologia, no caso, você pode ativar o Upscale e o Ray Tracing que vai deixar os gráficos do seu jogo mais bonito. Por falar nisso, vamos sair do nosso mundo aqui e vamos entrar rapidamente na nossa Marketplace porque nós tivemos uma atualizaçãozinha lá também, atualizaçãozinha, né? Olha lá, eu sou o Pets 2, é tão bonitinho isso aqui. Beleza, vamos na lupa aqui agora, vou em pesquisar, vamos ver se a gente vai encontrar aqui com facilidade, tipos de pacote, não é? Vamos ver se a gente consegue ir nesse aqui. Bom, de acordo com a Bojang, agora vai ficar mais fácil da gente encontrar pacotes que têm o Ray Tracing. Aqui, no caso, eu não encontrei nenhum e parece que não foi adicionado nenhum filtro. Apesar que eu gostaria que fosse adicionado um filtro, porque, sério, os mapas com Ray Tracing, para quem tem essa tecnologia, esse hardware no computador, são muito bons, né? Vamos voltar aqui, então, no Marketplace e vamos verificar se a gente consegue encontrar o ícone novo que vai nos mostrar que aquele mapa está pronto para Ray Tracing. Pior que eu não sei se algum dos mapas que está aqui está realmente pronto. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e eu já volto. Acabei de notar aqui que no próprio log de modificações da Bojang, ela avisou que isso é um bug, que os pacotes com Ray Tracing não estão aparecendo nas betas de Windows 10. Então, a gente não vai conseguir encontrar e, infelizmente, a gente não vai conseguir ver esse ícone novo que foi adicionado aqui no Marketplace. Mas agora, como vocês viram, a gente vai ter aí a opção, aqui em opções em vídeo, de ativar o Upscale e o Ray Tracing em alguns mundos que têm essa tecnologia e estão preparados para utilizar essa tecnologia. E voltando aqui para o mundo, um bug que foi corrigido. Eu quero ver se foi corrigido. Ah, rapaziada, foi corrigido. Em muito tempo, desde o lançamento da 1.16, na verdade, antes, na 1.14, se eu não me engano, é que tinha um bug que, quando você tirava um item aqui da sua hotbar e jogava no seu inventário, gerava um background, ou seja, um fundo, meio assim zelado. Para quem é mais detalhista, já com certeza deve ter percebido isso e parece que finalmente esse bug foi corrigido. Olha lá, não fica mais cinza antes do item ir embora. Finalmente isso foi corrigido. Sinceramente, isso me incomodava muito no gameplay. Sério, é uma coisa boba, mas pequenos detalhes que fazem o jogo. E por falar em pequenos detalhes que fazem o jogo, pois é, não sei se você sabe, mas basicamente, não só o capacete, mas a armadura de netherite, também conhecida como netherita, que é um péssimo nome na minha opinião, tem essa resistência à repulsão. Uma novidade que chegou é que agora a netherita dá uma redução de até 90% em relação à repulsão que você pode tomar de uma flechada ou de um ataque de um mob. Inclusive, cara, shift cabra, só um adendo. Vamos ver se está funcionando. Isso aqui é muito legal. Estou doido para ver qual é a novidade que vai chegar com o... Com certeza alguém vai fazer um addon que vai editar isso aqui e vai colocar tipo boiadeiro, boiadeiro! Vai ficar bom demais. Bom, para quem está vendo o vídeo completo aí já sabe sobre isso, mas como as pessoas podem pular, eu vou voltar para falar sobre as abelhinhas que estão aqui, exatamente. É que agora... Uh, meu filho! Está armado até os dentes aí, né? É que agora a abelha não pode ir até mais que 22 blocos de distância em relação à sua casa, ou seja, colmeia ou ninho de abelhas. Eu mesmo estava contando para o pessoal aí agora há pouco que eu estava sofrendo com isso lá no último episódio, né? Que a gente fez uma farm aí que as abelhas estavam fugindo e também que as abelhas estavam saindo pelas costas, né? Que foi corrigida aí agora na 1.6.52, que elas só saem pela frente. Então é isso aí, pessoal. É com essa briga de cabra com o piglin zumbi aqui que a gente finaliza esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas últimas novidades. Assim que sair uma versão beta aí com as novidades também da 1.7, pode contar com o seu querido amigo deal aqui para poder trazer todas as novidades para vocês. Inclusive, só reiterando o convite aí, se inscreve aqui no canal caso você queira receber não só as novidades, mas também ver uma série de survival, ver aí uma farm, um tutorial e vários outros projetos que a gente está fazendo aqui no canal. Inclusive, lá no PodCraft, se você não foi inscrito lá ainda, é um outro projeto aqui do canal onde a gente vai receber de 15 em 15 dias youtubers para conversar sobre qualquer coisa. Então se inscreve lá, nos ajuda a chegar a mil inscritos para a gente poder ativar o superchat e fazer um conteúdo mais bacana para vocês. Beleza? Eu conto com você. Um grande abraço, meu querido e minha querida amiga Professional Bad Rockers. Eu fico aqui e até amanhã. Um grande abraço e fui! Alá, alá, alá. Saiu, alá, 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 alá. Ha! Nu! É nu! Ela vai longe. Será que ele vai vir tirar a satisfação? Não, ele fugiu, ela ficou com medo. Ah, cagão! Foi para as profundezas da caverna. Ei, ei.